E aí galera, beleza? Estou iniciando mais um vídeo aqui do The Forest E com um vídeo que vocês me pedem bastante Que é Multiplayer Eu tô aqui com o João pulando igual um canguru E aí João Oi, ae E com o Arthur, dias go plays E aí galera, tudo bem? Bom Bom galera, acabamos de cair aqui Eu resolvi tá recomeçando galera, porque assim Eu poderia tá com o meu nível alto lá Tipo, com o meu acampamento Mas eles não Então resolvemos tá começando tudo junto aqui Tudo bolado e vamos sofrer pra esses canibais aqui Já tem? Não, não tem não Vamos ali no acampamento dele, já vamos procurar treta aqui nesse vídeo Já mano Já tô bem comido Hum, não, bem alimentado Eu já peguei um nagarto Eu já peguei um nagarto de boa É, eu tô bem alimentado, então vamos lá pra Aí, beleza? E galera, lembrando O link O Dias aqui O Arthur Eu sempre falo o Dias Depois do Arthur E... O Arthur e o João, galera Tem canal O link pra... Eu ia falar o link pra download Olha só O link do canal dele Tá aqui na descrição Ainda não me assume Gosto muito de falar aí É, ele vai fazer um mod Link pra download É É O João, você tá gravando The Forest no teu canal também? Ainda não comecei Eu vi que o Arthur tá fazendo, mas eu não tinha visto se o C tava fazendo. Mano, tem uns pão aí. Pode falar, Arthur. Tanto de boa. Tanto de boa. Cara, eu quero ir pra caverna. Ui, olha lá o... Chegou um, acha. Aonde, onde? Tem uma planta de chablau. Tem aqui, ó. Eita, cuzão. Ó, já tem uma caverna aqui já, hein, se a gente queira ir. Olha a dele. Aqui, ó. Aqui, onde é que eu tô? Tá me vendo aqui? Ó ela ali no chão, ali, a entrada dela, ali, ó. Tô perdido. Aqui, ó. Tô aqui em cima. Em cima de você. Em cima de você, Arthur. Ó, cadê? Tô perdido. Aqui, em cima de você. Olha pra cima, olha pra cima. Aí. Calma aí. Vamos tirar uma fotinha aqui, ó. Fica aí, fica aí. Aí, ó. Show de bola. Show de bola a fotinha aí. Então, vamos ali pra caverna, então. Vou pegar uma larga. Aí, pega uma larga. Pega o bichão. Nossa, eu quase me matei aqui agora. Arthur. Agora sim. Oi. Arthur, olha aqui. Pega. Oi. Não pegou, não pegou. Tá, vamos entrar na caverna ali e seja o que for, velho. Não fizemos nem abrigo nada, mano. Vamos lá. Ó, para. Tá, eu vou pegar uma asqueira. Não, droga. Desce. Ah, é acender. Pressiona a shift que o negócio desce muito rápido. Agora, a nossa meta é matar os bichos lá embaixo que tem bem louco lá, bizarro aqueles bichos. Vamos lá. Options. Modern. Ah, show de bola. Menos coisas para fazer na edição. Menos cama na edição. É. Aí, quebrei. Pera aí. Ó, vem me seguindo aqui, assim. Então, bora. O Arthur manja em todas as cavernas. Então, bora lá, Arthur. Eita, o que é isso? E agora começa o lag do Deluxe. Ó, achei um mapa, cara. Eu também. Uma bússola. Ele. Ei. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó, eu acho que um band-aid resolve aqui, hein. O que vocês acham? Pega lá. Pega aí, então. Você tem um band-aid aí para ajudar esse cara? Olha que louco, velho. Tá, bora aí. Bora, bora, bora. Perdi meu fogo aqui, então vamos lá. Ai. O que? Pelo mapa, eu não sei de nada. Ah, eu também não entendo nada esse mapa aí, velho. Ó, nós temos que descer de novo. Boa, vamos descendo. Ai, vai ficar triste. É a primeira vez que eu estou indo agora. Nossa, ainda tem que sair logo dessa água aqui. Porque a voz de vocês... Aí, boa. A voz de vocês estava muito... Tipo, o som do jogo estava muito alto, entendeu? É. O que é que é por eles? Ah, é o mesmo. Nossa. Eita, drop plane. Cara, eu acho que no último vídeo... Nossa senhora. Ai, spawnou canibais aqui. Ah, eu sabia. Ai, ai, ai. Ai. Vou recuar porque eu tenho lag. Isso, só fica... Fica então só para reviver nós, qualquer coisa. Cara, deixa eu ver aqui sons, velho. Onde é que é os sons aqui desse negócio, mano? Também precisa estar alto. Ok. Control. Não tem som aqui, velho. Só tem graphics. Gameplay. Aqui, boa. Áudio. Music. Aqui, bem baixinho, cara. Nossa. Aí, boa. Na edição eu mudo o meu volume, mas aqui não tem como edição para aumentar o volume de vocês. Ah, vamos descer, cara. Descer sempre achou. Ah, perdi. Olha o que eu achei. Opa, morcego. Olha aqui, velho. O tanto de morcego. Eita, chegando aí. Eita. E dá para matar. Olha lá. Estou matando os morcegos, velho. Olha aqui no chão, vocês estão vendo? Matador de morcego. Calma aí, tinha alguém aqui perto de mim. Aí, ó. Chegou, chegou. Você está vendo aí, Arthur? Aham, estou vendo. Show, cachorro. Não sabia que dava para matar esses bichos. Dá para pegar eles? Não, não. Vamos descendo, vamos descendo. Estão me batendo aqui. Deixa eu tomar um refrigerante aqui, bolado. Ok. Vou tomar um remedinho também, porque minha vida está na metade. Opa. Bastante stick aqui, velho. Importante para nós fazer um abrigo para a gente. Quem quer fazer um churrasco? Opa, eu achei... Achei que a cabeça é do boneco. É o brinquedo do menino. Cadê? Eu acho que tem mais um desenho aqui, ó. Suspense. Desenho está por aqui. Mano, olhem aqui. Tem um coração aqui, velho. Aqui, olha o coração aqui, ó. Caralho. Tenso. Uh! Tenso, hein, velho. Tem uns ossos aqui. Antes de eu ter começado a jogar esses jogos, eu achava que ele era diferente. Vamos descendo. Vamos descendo, vamos descendo. Está tenso, velho. Está tenso. Mais para baixo nós vocês vão ver que tem um bicho bem louco. Eu sei que ele é mutante. Oh, espera aí. Eu vou fazer um esquema. Ah, não tem madeira. Aqui, ó. Eu só acho que está vindo canibais, Arthur. Já morreu. Já morreu, já morreu. Vamos lá. Ah, caraca. Morreu? Deixa eu te reviver. Vai, 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 vai. Reviver, reviver. Boa. Comi, comida. Tem um outro ali na frente. É, aqui. Veio, veio. Não, é dois, é dois. É dois. Estão se batendo, estão se batendo. Deixa eles. Ah, problema mesmo. Não, estão se batendo nada. Nossa, mano, esse bicho aqui é gigante, velho. Não, 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 não. Eu caí. Eu caí. Eita. Eu vou ter que comer. Eu vou ter que comer. Caraca, velho. Remédio, remédio. Ah, velho. Ô, louco, velho. Os caras me deram duas pan... Aí, valeu, 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 valeu. Que não, valeu, 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 valeu. Já mataram tudo? Aham. Vocês são o quê? Vocês são o bichão mesmo, hein, doido. Acende ele. Ah, você quer fazer um churrasco aí? Ô, louco, tem bicho. Oxe. Não, é que... Eu tô com uma madeira aqui pra acender. Como é que eu faço pra acender? Ah, não, não faz tocha, não. Não faz tocha, não. Tocha não funciona. Funciona, sim. Ah, é só pra clarear mesmo, porque ir pra outra coisa, não. É, isso que eu queria fazer isso. Boa. Nós estamos indo a... Eita, mais pra baixo. Porque compensa mais, tá no machado, ó. Show, cara. Acho que essa aqui é uma das... Ah, logo que acabei de colocar... Ah, agora foi. Acho que é umas poucas vezes que eu jogo The Forest multiplayer, cara. O que que deu? Cara, The Forest melhorou muito essa bagaça. Nossa, tinha travado o meu mouse, cara. Gelei agora. Agora por onde que nós vamos, meu Deus? Nossa, não. Vamos... Eu acho que... Tem que mergulhar, eu acho. Sim, mano. Eu não tô vendo nada. Como que eu vou... Acho que é pra mergulhar. Mano, tem que ter a máscara de mergulho, então. Porque eu não tô vendo... Nada. Eu vou voltar aqui pra cima. Eu também, eu também. Não tô vendo nada. Não, acho que ali tem que mergulhar mesmo, mas... Pois é. Aqui, ó. Tô colinhando pra vocês subirem, ó. Eita, não tô conseguindo subir, cara. Dá a mão aqui, Arthur. Dá a mão aqui, Arthur. Não morre afogado, não, cara. Dá a mão aqui, velho. Aqui, vem aqui no canto. Aqui, ó. Dá a mão aí, cara. Não, não, Arthur. Não. Aê, Arthur. Boa, não morreu afogado. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ah, mas não tem... Não tem caminho, esse negócio aqui. O que vocês acham? Aqui, ó. Aqui, 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 ó. Que onde é que eu tô? Que onde é que eu tô? Tá, ok. Peraí. Peraí que eu me buguei. Ah, mas nós vamos ter que mergulhar também. Ah, não dá nada se eu morrer, velho. Eu tô indo pra cá, nessa direção. Tô entrando meio que num limbo. Sei lá, velho. Só sei que eu tô indo. Se ele não é eu, hein. Mergulha, filho. Pô, aí mergulhou. Mergulha. Eu acho que não é por aqui, não. Não. Ah, que droga, velho. Eu tô preso aqui. Eu acho que temos um perdido, cara. Perdidos na caverna. Perdidos na floresta, velho. Na caverna. Perdidos na caverna. Perdidos na caverna. Obrigado.